Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração Pro compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corte não anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você E você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Não liga não Quando uma corte não anunciar E a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou compor Ouça a melodia do meu coração Ouça a melodia do amor Ouça a soccer Ouça a violência do amor Ouça a melodia do amor Ouça a batida do meu coração, no compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar, se a minha voz calar Quando vou acordar então anunciar, que a canção vai terminar Se você me olhar com o olho em seu amor, outra vez eu vou compor Se você me olhar com o olho em seu amor